E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. Existe até site pra você comprar depoimento, né? É bizarro. É. Rô, e você? Como que você começou tudo isso? Ai, foi muito doido. Foi mais ou menos lá em 2014? Sete anos atrás, quase. Meu Deus do céu. Eu tava fazendo uma faculdade de processos químicos estadual. Não tinha grana nem pra pagar o ônibus. Só uma pergunta, o que faz uma pessoa formada em processos químicos? Ai, umas contas, uns cálculos, não sei. Entendi, não, não. Tá aí porque ela não continuou, porque ela não paga. Entendi, tá explicado. Não, e o pior é que era uma faculdade estadual, foi difícil passar, fiquei muito orgulhosa que passei em 12º lugar. Só tinha na formatura eu e mais duas pessoas. Todo mundo desistiu, pegou DP, porque era realmente muito puxado, muito difícil. Mais difícil do que faturar no digital. Mais difícil do que faturar. Quem passou por uma faculdade dessa, né? Aguenta tudo. Aí eu tava desesperada, porque eu tinha... Eu trabalhava numa loja de shopping, eu tinha juntado dinheiro pra pagar um ano de escola de inglês, a minha carteira de motorista e o ônibus, né? Porque eu tinha que terminar a faculdade, então eu tinha que fazer um estágio não remunerado. Trabalhei analisando a água do mar, da praia de Santos, de graça. E aí eu tinha que pagar a condução e o dinheiro tava acabando. Aí eu fiquei desesperada. Você nunca encontrou com ela em vendendo as miçangas? Pois é. Nossa. Se a gente tivesse encontrado, ela tava vendendo na praia até hoje, né? Eu tava lançando ela. Como vender suas miçangas na praia. E aí, tava meio desesperada sem ter o que fazer, porque eu tinha que fazer a faculdade, o estágio, e tinha só um tempo livre, né? Eu não conseguia encaixar seis horas de trabalho ali. E aí eu já tava quase terminando esse um ano de inglês que eu tinha pago. Então eu já tava no avançado. E aí eu falei, bom, o que que eu sei de habilidade? Nada, além de dar aulas de inglês. Aí eu conheci o Luiz, e ele teve uma ideia muito brilhante, que na hora eu achei uma... Uma bosta. Pode falar, fica à vontade. Uma bosta. Falei, como assim? Ele falou, você quer dar aulas de inglês, certo? Certo. Precisamos de clientes, né? Alunos. Sim. A gente anuncia na internet. Aí na época só tinha o Facebook, o Instagram nem usava. E eu fiquei assim, não, né? Ninguém nunca vai confiar em passar o cartão na internet. Ou então, se a pessoa pode aprender numa escola de inglês, por que que ela vai aprender comigo? Não faz o menor sentido. Como o amor de visionário. Não faz o menor sentido. Aí eu falei, tá, eu não tenho muita opção. Eu acabei conseguindo um emprego, que era tipo estágio também, pra dar aulas de inglês numa escolinha lá. Só que, gente, era R$ 800,00. De segunda a sábado. E disso eu tinha que tirar a condução do ônibus, que eu lembro até hoje, que era R$ 4,20,00 cada passagem. E eu ficava assim, eu tô trabalhando pra ganhar R$ 100,00 no mês, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, não tem outra opção. Vou ter que ir pra internet. Vou testar, né? É uma ideia ruim, mas vamos testar. É uma ideia ruim. Mas pior do que tá, né? Pior do que tá no Luiz. Você esfrega na cara dela até hoje, assim? Não, a... Deveria, né? Sim, eu é, deveria. Pois é. Desculpa. Não, mas ele se deu bem nessa história. Por quê? Porque ele pensou em mexer ali no tráfego pago, no blog, né? Na estrutura, na parte técnica. E eu tinha a minha habilidade com copy. Não tinha, né? Mas eu acho que por ter feito faculdade, que já é uma coisa a mais do que só o ensino médio, ter pesquisado muito, ter feito... Eu tinha português nessa faculdade, porque era estadual, tinha metodologia, inglês, espanhol, era puxada. Então, eu não sei. Eu acho que eu criei um repertório aí que eu comecei a pensar sobre o que as pessoas gostariam de saber, né? Ah, eu tenho dificuldade com o inglês. Então, o que as pessoas vão querer saber? Ah, elas vão querer umas piadinhas, uns memesinhos sobre as dificuldades que elas enfrentam e tal. Eu fui lá e comecei a escrever conteúdo pro Facebook, pro blog. Comecei a escrever e-book. E aí, em três semanas, foi bizarro. A gente apertou o botãozinho Impulsionar, sete centavos, o lead. Que delícia, né? Nossa, lembre-se. Eu não tenho essa época ainda. É, que copy. Um meme viralizava, né? Eu fiz um meme do You Speak English. Speak. A Michelle... Viralizou, a página ficou com milhares de inscritos. Isso eu consegui vários clientes. Consegui do Japão. Luiz não sabia de segmentação, né? Porque eu tive aluno do Japão. Aluno da minha própria cidade. Que eu falei, gente, eu morava em São Vicente, que é perto de Santos. É uma cidade pobre de recursos. E eu não via que alguém teria 35 reais pra pagar numa hora de aula. Pra mim era muito dinheiro. Naquela época, né? Sete anos atrás. E aí tinha. A gente trabalhava no Porto, que queria saber inglês. Eu falei, caraca, as pessoas querem aprender comigo. Daí eu comecei assim, né? No digital. Não paramos. A gente fez canal no YouTube. Tem até lá. Acho que até hoje a gente criou depois, né? O YouTube. E o Luiz falou, vamos pro Instagram. Aí eu, de novo, falei, que ideia bosta, né? Eu fiz o que tá dando certo. Você vai fazer o que no Instagram? Ô Luiz, qual a sua próxima ideia? Fala aí pra gente. Se você tiver os números da Mega Sena, também tá querendo. Eu não vou julgar a sua ideia. A gente é gente boa. Ele foi muito gênio, porque ele criou até uma ferramenta, que hoje não funciona mais, mas que, enfim, dava um jeito das pessoas ganharem mais seguidores e tal. E aí, beleza. Começamos a ir pro Instagram também. E eu fui fazer um intercâmbio de trabalho e estudo. Nesse intercâmbio de trabalho e estudo, eu descobri esse universo do digital, né? Vi o curso do Jeff Walker, e aí eu comecei a receber uns anúncios muito outro níveis. E eu comprei um curso de e-commerce. E nisso eu vou ser ligado, meio que já surgiu, né? Porque a galera ali da nossa região queria que a gente fizesse isso pro negócio deles, né? Pô, viralizou o negócio, sete centavos, gastou nada. Começaram a te perguntar como que você tinha feito. Exato. E aí queriam que fizesse pro negócio também. Só que eu tava nessa de pesquisar como fazer dinheiro online sem aparecer. Porque eu tava fazendo as contas ainda. Meu sonho era, se eu era de viajar e tal, eu não achei nem que eu ia conseguir isso. Achei que ia conseguir lá depois dos 30, juntando muito. Meu sonho era parar de trocar horas por dinheiro. Eu ficava vendo lá. Eu ganho 35 reais a hora a aula. Se eu for dividir aqui o quanto eu tenho que trabalhar pra pagar uma bolsa, um almoço. Eu ficava, gente, tinha, quando eu trabalhava em loja de shopping, eu fazia as contas. Exatas, né? Ficava fazendo as contas. Quanto que eu vou ter que trabalhar pra pagar esse almoço aqui com foco, gente? Preciso de 52 horas do meu dia. Você vê como funciona o cérebro das pessoas. Eu ficava fazendo um monte de conta. Eu ficava, gente, como é que eu consigo parar de trocar minhas horas por dinheiro, de aparecer e tal. Eu quero fazer dinheiro de outra forma. Sabe como eu faço essa conta hoje? Se eu for comprar uma coisa, quantas leads eu poderia comprar? Juro por Deus. Faz a conta hoje. Gente, pra quem não sabe, é lead. Explica o que é lead. Tem gente que não sabe o que é lead. Um contato, um possível cliente. Explica aí, Roberta. Um possível cliente, né? Um contatinho. Você paga lá não mais 70 centavos, 7 centavos, mas você paga aí uns 7 reais e tal. Vamos fazer uma comparação. Imagine que você esteja solteiro, tá? E aí você quer o quê? Em vez de você usar o Tinder, você vai fazer o seguinte. Você vai comprar possíveis contatos. Possíveis namorados. E aí com esses possíveis namorados, você vai tentar se vender. E aí você vai descobrir quem vai querer te comprar ou não, entendeu? Basicamente isso. Mais ou menos isso. Nossa, que comparação. Foi ótimo a minha comparação. Você vê como eu me apoio. Sabe os clientes de inglês? Então, eles eram antes leads e depois viraram alunos de clientes. E eu pesquisando lá como fazer dinheiro online sem aparecer, porque eu também não gosto de câmera. Não gostava, né? Hoje, estou super tranquila. E aí, pesquisando, encontrei um curso de e-commerce. Comecei o meu e-commerce lá e tive que aplicar copy em inglês. O que você vendia? Eu vendia mapa de raspadinha, sabe? Acho que essa tradução é scratch of map. Mapa de raspadinha, eu acho que é isso. Mapa de raspadinha, eu acho que é isso. Isso é muito legal! Eu tenho, eu tenho. Eu queria muito um desse. É muito legal. Mandei fazer na China, foi todo um processo. Só que aí, dentro desse curso, eu descobri duas coisas. Primeiro, tem como persuadir uma pessoa mão de vaca. Porque eu investi, eu acho que uns 5 mil dólares, mais ou menos, nesse curso. Eu não tinha esse dinheiro. E eu falei, existe uma ciência por trás disso. Não é possível que eu não compre nada. Um cafezinho no Starbucks, eu não comprava. Eu só juntava. E eu falei, tem uma ciência por trás disso. Comecei a estudar toda a engenharia reversa, né? Do lançamento dos caras, o que eles fizeram pra eu comprar. Né? E tinha remarketing até no teto, assim. Você abria a geladeira, você abria o mapa. Eu abria a geladeira, você abria o mapa. Era bizarro. E dois, eu descobri que existia copy. E que dava pra eu desenvolver essa habilidade. E o que é copy? Copywriting. Arte de escrever. Arte, ciência. Escrever textos persuasivos que levam os leads a tomarem uma ação imediata. Ou seja, quando se convenceu o cara a casar contigo. É basicamente isso. Contratem a Roberta. Sabe, esses anúncios que você vê por aí. Essas páginas, esses vídeos. Tudo é uma pessoa que escreve antes, né? De alguém estar falando. Então, eu descobri que dava pra trabalhar, né? Por trás das câmeras. E aí, achei maravilhoso. Só que eu tava morando lá ainda. E eu fiquei pensando, bom, não sou inteligente, habilidosa. Nem moro aqui pra conseguir trabalhar aqui, né? Na gringa lá, como copy e tal. Mas, olhando para o Brasil, eu vi que não tinha ninguém falando sobre isso. Era uma super demanda. Aí, começou a querer já trazer curso, infoproduto, mentoria, essas coisas. E eu comecei a ajudar de forma gratuita. Várias pessoas, né? Tinha uns vídeos de vendas que eu ficava, gente, isso aqui não vai vender. Você tá pedindo desculpa pra vender, né? Não tem como você colocar anúncio, tráfego pago, né? Nisso aqui, porque não vai vender. E o mercado era muito, muito amador aqui. E lá era muito profissional. Então, eu não me via trabalhando lá. Só que eu fazia pro meu e-commerce e tal. E aí, depois de trabalhar gratuitamente, alguma, né? Algumas coisas. Eu arrumei vídeo de vendas até... Ai, não vou citar nomes aqui, mas... Ai, depois eu vou querer saber como fala aí. Mas, é... Eu vi que dava muito resultado. Tipo, pouco que eu sabia dava muito resultado. E eu comecei a estudar loucamente, loucamente, loucamente. E aí, foi assim que eu comecei a atuar como copy. Mas, o Luiz teve uma ótima ideia de novo, que eu achei uma bosta de novo. Não é possível, gente. Não é possível. Ela não deu uma moral pra ele até agora. Não, gente. Devia ter dado moral já, né? Mas ele falou, vai ensinar copy. Abre suas redes sociais, porque tá cheio dos clientes. Tá trazendo resultado pros clientes. Mas, e aí? Você não tem autoridade no digital. Aí, eu fiquei, mas tá funcionando, né? Tá dando grana aqui. Minha primeira campanha já deu 10 mil reais. Eu falei, gente, eu tô rica. Imagina. É que hoje a galera vê os resultados, né? E fala, nossa. Aí, faturei tanto, é pouco. E acaba se sentindo inferior e tal. Eu não tinha comparação. Então, pra mim, foi maravilhoso. Meu Deus, nunca como química que eu ia ganhar 10 mil reais. Eu tava... Minha motivação pra ir pros Estados Unidos e tal era trabalhar numa empresa química multinacional. Eu queria aprender inglês pra isso. Eu queria encher o meu currículo de coisas. E aí, eu comecei a ver que não tinha meio que como eu ganhar 3, 4 mil reais e me bancar sozinha, pagar condição, essas coisas. Fazendo as contas, não ia dar. E o país em crise e tal. Enfim. Aí, ele falou, começa a dar as caras a ensinar. Lá no começo de 2019. Aí, eu falei, ah, não. Quem sou eu com esse monte de cara, né? Com resultados bilionários aí dos Estados Unidos e tal. Depois, eu fiquei pensando. 90 e tantos por cento dos brasileiros não falam inglês. Eles não vão ter acesso a esses conteúdos. Genial. Aí, eu falei, vou trazer, né? Vou começar a trazer. Mas aí, eu fazia só em texto e tal. Ficava morrendo de vergonha. Só que começaram a ter muito resultado com pouco que eu ensinava. Porque não tinha quase nada sobre isso na internet. E aí, foi uma excelente ideia. Obrigada, Luiz, pelas péssimas ideias que eu nem dei. Tá vendo? Vou tentar aceitar uma próxima ideia. Não ser tão teimoso. Tá filmando. E aí, você ligado, transicionou para só infoproduto. Largamos esses clientes que antes eram de estética, de dentistas, essas coisas. E focamos só em infoproduto. E hoje, a gente tem agência e escola, né? Então, tem o braço...